O que é o primeiro? O que é o primeiro? O que é o primeiro? Eu sei, mas eu vou mexer. Espera aí, meninos. Espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí. Eu vou te discutir. Não, não, não. É isso? Amém. Eu juro que eu deixo todo mundo que eu falo. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Can you... Can you... Can you... Thank you so much. Thank you so much. Yeah. It's my guy. No, no. It's my guy. No chance. Oh, no. You're welcome. Oh, no. Oh, no. It's your turn. Oh, no. Não, não, não. Não, 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 não. Oi, Paul! Oi, Paul! Eu amo você! Eu amo você, Paul! Eu amo você, Paul! Bem-vindo, Paul! Eu amo você! Ele falou que eu amo você, também! Eu amo você! Pronto! Acabou. Você viu, não é? Você viu. Você viu. Ele disse que eu amo você, também. Desculpe-me. Desculpe-me. Paul, onde é a sua família? Onde é a sua família? Não consegui? Não? Eu vou manter a sua companhia, não se preocupe. Não, eu vou. Você sabe que é minha turn. É minha turn. Tchau! Eu amo você muito. Mas não mais do que eu. Obrigado. Obrigado! Come aqui. Eu consegui falar com ele. Meninas, obrigada.